Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Já estou eu por aqui, ó, no espaço. Ainda ontem não consegui tirar, gente. Queria ter tirado as... os 3D, né? Mas, gente, fiquei tão cansada. Ainda fui mexer ali com a roupa, né, que eu falei pra vocês, que aliás, olha o barulho que tá aqui. Parei, sigo lá, tô esfregando tudo. Ontem choveu muito a noite, que agora tá assim, sabe? Uma quantidade de chuva exagerada, que tá preocupante. Mas, hoje já tem um solzinho ali. Vou finalizar logo aquela roupa pra eu colocar lá no varal. Já tô... a última tá lá esfregando, o restante já tá enxaguando. Já vou jogar lá no varal pra recolher, porque, né, aproveitar o solzinho. Aí acabei não tirando nada lá dentro. Nossa, eu tiro, né? No decorrer do dia, não sei como vai ser hoje. Hoje eu... é... o marido vai pôr aqui as bancadas. Teve até uma menina que falou, Malu, seus vídeos estão na ordem errada lá no YouTube. Mas não é que tá na ordem errada, gente. Na verdade, é porque quem assistiu o vídeo direitinho ouviu que eu falei que a gente fez a estrutura, né, da ilha, mas que a pedra deveria vir depois. Primeiro que tinha que secar, né, e segundo que o marido tava esperando ainda pros meninos, né, pra ajudar ele a colocar a pedra, porque é muito pesada aquela pedra. A que tá com o corte do fogão é muito pesada. Então, por isso que eu... assim que a gente montou a estrutura, logo depois nós já fomos pro piso, né, mas a ordem tava certa. Foi a ordem que a gente conseguiu gravar. Que eu falo pra vocês, né, é... obra morando... É, claro... obra morando, a gente... tem que ir fazendo assim mesmo. A gente, sabe, cata aqui, cata ali, às vezes faz uma coisa aqui, precisa esperar pra fazer a outra, aí já vai pra outro lugar, pra não ficar parado, né? Pra ganhar tempo, digamos assim. Tem uma sacolinha pendurada ali, até vou tirar, mas é porque são alguns paracusos do painel, lá da sala, que a gente tinha tirado uma peça. Eu achei ela jogada ali, falei, vou pôr ali, vou até pular dentro do buffet. É pra ver se não sonha, porque senão a hora que a gente vai procurar, nunca acha. Mas, enfim, vamos passar o dia inteiro hoje aqui comigo, com a gente, no caso, porque hoje, meu marido falou pro G, né, venha, porque hoje é o dia de colocar a pedra. Aí, provavelmente, daqui a pouquinho eles estão chegando aí. Vai passar, né, o dia inteiro aqui com a gente, ao mesmo tempo, enquanto isso, dá ali o apoio, né, pra meu marido colocar as pedras em cima, ajuda, geralmente tudo prestativo. Enquanto ele tá aqui, fica o tempo todo, faz um trem, faz outro, junto com meu marido. Mas eles gostam. E é isso, né, já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda. E me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica sempre na descrição do vídeo. Nem tomei café ainda, tava, é, quando dei cedo, né, tava lá mexendo com a roupa. Agora que eu vou tomar meu cafezinho preto, o marido já tá aqui, olha, fazendo as medições. Cá está ela, tá vendo? Hoje sim ela vai ganhar a bancada, né, amor? É, se Deus quiser. Se Deus quiser. O marido tá ali fazendo as medidas, porque além dessa, tem as daqui também, ó. Uma ele já levou lá embaixo, porque precisou tirar uma beiradinha nela, né, tava um pouquinho maior. Ah, já trouxe? Ah, disse ele que já trouxe. Ah, tá aqui, ó, tá vendo? Essa, essa simplesinha aqui, que é uma pedra reta, ela vai ser apoiada aqui. E tem a outra que vem aqui. Depois, quando tiver pra cá, eu mostro pra vocês. O marido vai tentar colocar essas... Vai tentar pôr todos? Dá bom dia, amor. Nem deu bom dia. Já tô, peraí, deixa eu passar pro lado de cá, que tá com contra a luz. Já tô tagarelando, sem antes de dar um bom dia. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia. Que hoje ele já vai, vai, na verdade, fazer o que der, né, amor? Às vezes você programa e não dá certo, mas se der certo, ele já quer colocar todas as pedras no lugar. Né? Aí ali tem umas roupinhas que eu deixei ontem, umas camisetas, vou tirar. Olha. Tchau. 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 lá para cima agora. Bom, já estou aqui na cozinha. Solzinha, minha filha, é cedo, mas olha, o mormaço, né? Pós-chuvarada, muito quente, daquele jeito. Aí sobe um bafo do chão, né? Da terra molhada, aí vocês já imaginam, né? Estava muito quente lá, mas graças a Deus já coloquei. Agora, daqui a pouquinho volto lá e já recolho. Então, missão cumprida. Agora eu vou fazer, estou aqui já na cozinha, vou fazer hoje para o almoço uma lasanha. Por quê? É bom, né? Quando tem muita gente assim, é uma coisa que eu quase não faço aqui em casa, porque não dá para fazer pouco, né? A gente fala, fazer só um tiquinho, mas nunca dá, gente. Sempre vira um pratão. E aí, quando é pouca gente, vai arrequentando aquele negócio 300 vezes, né? Aí, quando tem mais gente, é bom que a gente já faz, já come tudo e acabou, não fica sobrando. Porque lasanha é uma coisa que é boa, você acabar de fazer e já comer, né? Não ficar deixando esfriar e guardando na geladeira. Mas, enfim, vou preparar aqui. Já até coloquei a carne aqui, olha. Coloquei a carne moída aqui nessa panela, sem nada, tá vendo? Vou primeiro dar aquela prensada nela, para ela soltar água, dar uma fritadinha. Aí eu vou vim com os temperos, vou fazer um molho bem gostoso, sabe? Fazer ela bem molhuda, para ficar bem molhadinha, que é assim que a gente gosta. Aí, depois que eu montar tudo, vai para o forno e eu faço um arrozinho. O arrozinho só mesmo assim. Se alguém quiser comer, tem um arrozinho também. Tem que ter feijão temperado na geladeira. Se alguém se arriscar a comer com feijão, só esquentar. Mas, o que eu vou fazer mesmo hoje vai ser essa lasanha e um arrozinho. Já vai estar ótimo para o nosso almocinho. Para cá, o bagunceiro já está na ativa. E aí? Teve uma menina que falou assim, nossa, nunca vi uma obra tão limpa, gente. A gente tenta. Não, mas eu sou perfechoso, né? A gente tenta, mas olha só. Se não manter limpa, patrão, não dá bronca. Aham, manter limpa, gente, que sou eu mesma que limpo. Olha aqui, ó. Vocês viram no vídeo anterior, né? Que eu tinha limpado. Olha, estava já assim. Uma maravilha. Olha o que ele já fez aqui. Isso que eu li do outro lado, eu já varrei, tá? Agora é o antes, tá? Depois que vocês olham novamente. Ah, Maria, é um... Como é que vai? É um processo, assim, infinito. Vocês estão entendendo. Negócio, assim, ela fala assim. Ontem, por exemplo, eu limpei tudo. Falei, agora sim. Enquanto não for mexer com massa novamente, né? Está tudo limpinho. Só que não, né? Não, isso aqui é você. Esqueceu, ainda tem uma pia. Ainda vem a pia depois, gente. Não adianta. É um processo, assim, que só Jesus. Bom, já estou aqui picando, olha. Uma cebola, um pimentão, uns negocinhos. Para eu fazer aqui o molhinho. Já secou a água. Aí, na hora que eu estava já picando aqui, já chegou todo mundo. Já estão aqui ocupando o espaço. Hoje não está muito cheio, não. Achei que é dia que tinha muita bagunça, né? Que é dia que eu estava... Só a cara, é. Só a cara de final. Nossa, gente, ainda falta tanta coisa. Mas é que quando eu coloco o piso, já dá um alívio, não dá? Nossa. É isso. Com o piso colocado, você já fica assim, mais aliviada. O restante ainda falta muita coisa, realmente. Aí, já estão aqui. O meu marido está por ali, já ajeitando tudo, olha. Para colocar. Enfim. Agora eu vou preparar ali um almocinho, né? Para não sair almojanta. Cinco horas da tarde. Esse daqui é fácil. É rapidinho, né? Eu falei, ah, bom fazer um prato só. É. Porque, tipo, fazer só isso, um arrozinho, é rápido. Nossa, às vezes nem isso de arroz. Porque nem cada um passa arroz. Mas é. Sempre sobra, né? É. Sempre acaba sobrando um monte de comida. Preparar o molhinho para já vir montando. Bom, gente, para cá, olha, já fiz o molhinho. Esse molhinho aqui, faça aí do jeito que vocês têm o hábito de fazer. Bem gostoso, capricha. Olha só. Coloquei molho de tomate, cebola, pimentão, os temperinhos, um caldinho de caldo que nó. E deixei bem assim mesmo, ó. Bem aguadinho, tá vendo? Porque para a lasanha ficar bem molhadinha. Agora, já vou montar. Peguei essa daqui, porque se ficar mais fundo é melhor, né? Que não fica grudando no papel alumínio quando eu colocar. Aí eu já vou colocar. Eu vou usar hoje essa daqui, né? Ó, acho que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. Massa de lasanha fresca. E é basicamente intercalando, né? Só isso mesmo. Tô com a sensação de estar esquecendo o álcool. É, presunto e queijo. É? Molho, presunto e queijo e a massa. É, quando faz o branco, aí tem o branco. É, não fiz o molho branco, então só o molho vermelho mesmo. E já vou intercalando, sabe? Uma de massa, uma de presunto e queijo, uma de... E assim vai, até acabar. Tchau. 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 Peguei esse pirex maior que eu tenho, porém... Acho que vai ficar cheio, assim mesmo. Sério? Aham, vou acabar com a massa inteira. Porque a gente... É, quer guardar, por exemplo. Vai sobrar ali duas negociinhas de massa. Aí, depois, vai para o lixo, né? Não. Então, vou por aqui, acabar com tudo. Uma mega lasanha E acho que já vou pôr no forno, viu? Que hora é essa? A gente conversou tanto Ah, mentira A gente conversou tanto Que olha que hora Que eu estou montando a lasanha, gente Não adianta não Já tem que deixar, é pronto Se quiser o almoço no horário Tem que deixar de antes De antes, exatamente Lasanha Já aqui, já está até fazendo um barulhinho Olha o Spike latindo Por que, gente? Estamos presos aqui dentro Todo mundo aqui Trancado dentro da cozinha Por que? Eles precisaram fazer uns ajustes Vamos abrir, neném Por que? Aí Vem cá, Spike Está sujo Olha a situação Pega ele aí, ó Eles precisaram fazer uns ajustes Por que? A pedra Não Não casou certinho Sabe? Faltam uns detalhes Daquele lado de lá Ficou um pouquinho de pó Exatamente E por aqui E por aqui Já temos uma lasanha Prontinha, gente Olha como que fica É, molhadinha Tá vendo? É melhor assim Fica bem mais gostosa, né? Fica suculenta Ó Hum Delícia Ainda mais que coisa A gente tem que pensar Né? Porque geralmente Sobra É Aí quanto mais seca Fica na hora Que a gente acaba de fazer Mais seca fica depois Pega uma colher grande Pra pegar Tá assim, olha E bora Deixa eu tentar pegar inteira Vai Aí Aí papai O que é? Hum Nham Nham Ó Que delícia, neném E aqui Já tá praticamente pronto Viu? Só ficou mesmo Vou aproveitar Vou dar uma Vou ter que dar uma varrida Eu acho Porque sem varrer Não dá pra fazer nada aqui Né, amor? Ficou bastante Pózinho fino Já pode varrer? Marido Tá passando um troço Que chama massa plástica Ó É preta, tá vendo? Aí depois O pessoal vai vir Pra lixar Eles passam um negócio aqui Pra ficar tudo É Com o mesmo tom da pedra Sabe? Tem que ligar lá Depois pra combinar Com a moça que vendeu As bancadas Pra ela vir Pedir pros meninos Virem fazer isso Mas olha Caramba O caixotão já está pronto aqui E olha o espaço por baixo Bem grandão Agora eu vou tentar Dar uma limpadinha aqui Rapidinho Porque também fica escorregando O pó no piso Aí ninguém consegue parar em pé aqui Música Música Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Já estava no canal Já foi embora Se inscreva no canal